Ela não é verdade, ela já foi, e ela não fala muito de nada, então começa a filmar. Então eu queria que a gente não quer me atender, porque o que ela está fazendo com o funcionário é a sede moral, ela está atendendo com o funcionário. Então vocês, não deixem ninguém humilhar vocês, eu estou aqui para trabalhar honestamente, ninguém tem esse direito de humilhar vocês, estou falando com a educação. Esse é o tom da minha voz, porque a minha filha está vindo trabalhar, ela é responsável, ela é ótima no trabalho, e ela está sendo agredida, isso é a sede moral. Então pode filmar, Maria Fernanda, filma. Então cada mãe, cada pai, nunca vai acertar que sim, seja agredido, seja lá por ninguém. Independente do caso de trabalho que a pessoa tiver, educação lhe dá com o funcionário. Ela bate, porta na porta de funcionário, ela agride funcionário, segunda-feira eu vou para o Ministério de Trabalho, abrindo a lei, porque eu tenho certeza que o patrão não sabe que o funcionário está sendo agredido. Então cada pai, cada mãe, está aqui, está me ouvindo, eu não estou contando o respeito a ninguém, a minha filha é profissional, trabalha aqui dois anos, dois anos, está sendo agredida moralmente, e eu jamais vou deixar. Porque existe a lei, cada você é adolescente, não deixe ninguém roubar as coisas de vocês, porque vocês estão aqui honestamente trabalhando, trabalhando, seja lá gerente, seja lá patrão, tem muitos funcionários que é tratado com respeito, então ele é um ótimo funcionário, não é porque a minha filha não, ela é um ótimo funcionário, ela é leal, ela deixa a empresa, ela deixa a camisa da empresa, então ela não sai da casa dela todos os dias para ser agredida não. Então eu vim aqui, conversar com a gerente, ela não quis me atender, ela não quis me atender, então cada um de vocês, se valorize, porque vocês são especial, eu vim aqui trabalhando honestamente, segunda-feira eu vou no Ministério de Trabalho fazer uma denúncia, porque eu acredito, eu que o patrão nunca sabia o dia que já fez agressão, ela bate a porta na cara do funcionário, tira a alimentação, grita com o funcionário, e ainda ameaça, dizer assim, você, você vai pedir para sair, eu vou fazer você pedir isso aí, então isso é expressão, moral, moral, então meu recado já está dado, vou colocar no Facebook, não vim aqui para aparecer para ninguém não, eu vim aqui como mãe, como mãe, jamais eu vou deixar alguém, ao final do funcionário, principalmente quando chegada do trabalhador, ao médico, profissional, fecha a camisa da empresa, então a empresa tem que valorizar o funcionário, eu acho como a gente, eu fiz minha educação, e eu estou pedindo para minha vida gravar, porque ela não quis me receber, ela não quis me receber, você é confiante, não, ela não quis me receber, ela não quis me receber, como já vieram milhares de pais aqui, conversar, e ela não quis, isso é acerto moral, você é funcionária, então você não tem nada a ver com isso, eu vim falar com a exerência, mas ela não quis me receber, 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 sabendo que existe a lei, então todo funcionário tem direito de ser feio, tratar a preenстраção, de respeito, mas ela vai saber, ela sabe que você abençoe, você abençoe, e ela falou que eu queria isso, eu quero que você abençoe, eu quero que você abençoe, eu quero que você abençoe, eu quero que eu abençoe, mas eu quero que a gente abençoe a minha vida, isso é acerto, seja moral, moral, então cada um funcionário que sai de casa é para trabalhar, gente, honestamente, quero que eu abençoe a minha vida, por qualquer um de vocês, Eu também queria que a minha filha trabalha há dois anos, dois anos, e a vacina não existe. Se ela fosse uma malta operária, ela não daria dois anos no exército. Eu tinha que fazer igual alguém aqui, falar que existe lei de trabalho. Existe cada um que vocês trabalham, e vocês estão humilhados. Não deixe ninguém humilhar vocês, que existe a lei socialista, existe. Vocês estão imaginando os sonhos para sair, para trabalhar, para comprar as coisinhas de vocês, e vocês chegam no trabalho e é agredida. Isso é contra a lei. Não é só que é do Serrano Moraes. O que ela está fazendo? Porque ela se imprimei. Ela está um funcionário lá da cima, no sol. Passe falta na casa. Ameaça o funcionário. Eu tenho prova disso que eu estou falando. Existem cinco funcionários que saem daqui para a pessoa. Porque chega lá em cima, e ela vai ter outro funcionário. Isso é contra a lei. Isso é contra a lei. Existe a lei. Então, se eu seja a minha lei, Se esse filho meu, eu vou me procurar a lei. Eu vou procurar. Eu não tenho a minha irmã. Se ela for mãe, ela jamais vai gostar que alguém possa me sentir no dia do dia do dia do dia. Ninguém vai gostar. Então, está em frente, a casa, a minha delineada, o sal, a minha casa, a minha casa. A minha casa, a minha casa, a minha casa. Eu só queria que eu queria fazer quase um pedaço. Eu fiz para você. Mas, infelizmente, ela não fez para lá. Eu não fiz para lá que não. Eu fiz para lá que não. Eu fiz para lá que não. Eu fiz para lá. Eu fiz para lá.